Bom dia, terça-feira, Deus te abençoe aí onde você está, no seu estado, no seu país, que a boa mão do Senhor possa lhe alcançar em mais esse dia. João capítulo 4, versículo 47, diz assim, Ouvindo este, que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e que curasse seu filho, porque já estava à morte. Esse texto fala daquele oficial que estava com seu filho doente, ele fica sabendo que Jesus ia passar, e ele corre até Jesus, fica imaginando o desespero desse homem, afinal de contas, a Bíblia diz que nossos filhos são heranças de Deus, coroa na cabeça dos pais, poxa, é assim, algo muito lindo nossos filhos. E de repente ele vê o filho dele morrendo, como oficial, penso, com um bom salário, tinha feito tudo que a medicina da época poderia oferecer, gasto todos os seus proventos e não conseguiu nada. E ele fica sabendo que Jesus, o Jesus dos judeus é passado. Ele agora passa por cima de dogmas, ele passa por cima de orgulho, e esse homem oficial de um outro país vai até Jesus. Quando ele chega para Jesus, ele já chega já com a solução. Qual? Olha só, Jesus, por favor, desce agora, para que tu possa curar meu filho. Ou seja, ele procura Jesus, mas ele já tinha a definição do que ele queria que Jesus fizesse. E Jesus olha para ele e fala, se tu não vê milagre, você não crê? Pensa, você querendo milagre, você está diante de Jesus, é aquele que pode fazer o milagre, e ele continua conversando, não, não quero conversar. Eu não quero orar mais, eu não quero mais. Não, eu quero que o Senhor desça agora, porque a minha situação é grave, o que eu estou passando é problemático, o Senhor não tem noção de como é que está o meu casamento, como é que está o meu porro, Jesus, Jesus, conversa depois, desce agora. Só que Jesus, ele não desce. Jesus não faz do jeito que aquele homem queria. E é triste, mas segura-se aí. Jesus não faz do jeito que você quer, nem muito menos do jeito que eu quero. O tema dessa devocional é tudo no tempo de Deus. No versículo 50, Jesus vira para ele e fala assim, Vai, teu filho está vivo, pode ir, está curado. Perceba, ele queria que Jesus fosse até a casa dele para curar o filho. Só que Jesus tinha uma outra coisa, Jesus queria bater um papo com ele. Porque a cura que ele aguardava lá, Jesus faria daquele próprio lugar, mas Jesus queria desenvolver um relacionamento com ele. Tua luta, minha luta, não é para nos matar, é para desenvolvermos um relacionamento com Deus. Jesus fala assim para ele, fica tranquilo, não preciso descer até lá não. Daqui, eu libero uma palavra. Vai, está curado. Versículo 51, e descendo logo, saíram de encontro seus servos e anunciaram dizendo que teu filho vive. Ele perguntou, que horas aconteceu? Ele, poxa, nesse horário, ele entendeu que no exato momento em que Jesus falou, vai, está curado, aconteceu. Então, percebeu? O que ele queria, aconteceu. Mas não do jeito que ele queria. Não do jeito que ele esperava. Que a tua bênção venha. Que teu milagre aconteça. Segundo a vontade de Deus, o meu também. Mas grave uma coisa, não vai ser do seu jeito. Não vai ser do meu jeito. Vai ser do jeito dele. Por que no jeito dele? Porque tudo é no tempo de Deus. Você não entende? Eu não entendo. Eu não queria que fosse assim. Você também não. Mas ele é Deus. E ele sabe o momento certo de ir até o encontro. Descanse o seu coração. A sua vida. E essa terça-feira, estando no controle de Deus. Vamos orar a Deus? Obrigado. Difícil, Senhor. Difícil. É fácil de pregar. É muito bom de ouvir. Mas, Deus, a gente quer tudo no nosso tempo. A gente quer do nosso jeito. E a gente não quer que as coisas demorem, não. Nós olhando para João 4, do 47 ao 52, Nós aprendemos com esse homem que A gente tinha um jeito certo De ver o teu milagre acontecer. Mas quem faz o milagre é o Senhor. Então, que Nessa terça-feira nós Nos enquadremos na tua vontade. Entendendo que o Senhor nos ama. E que vai acontecer. Do teu jeito. Na tua hora. Porque tudo é no teu tempo. Obrigado por esse dia. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Excelente semana. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Quantos amigos seus. Puxa vida, precisam muito nesse momento. Ouve uma palavra dessas. Fala o seguinte. Pega agora aí. Marca 10 amigos seus. Compartilhe com 10 amigos. WhatsApp, Facebook. Com certeza você vai abençoar muitas vidas. Se inscreva no nosso canal. Caminha com a gente ao longo da semana. Tem muita coisa boa de Deus para tu e para a minha vida. Beijo no seu coração. Graça e paz.